Olá, galera do nono ano do Colégio Sagrada Família, tudo bem com vocês? Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre argumentos, tipos de argumentos, artigo de opinião e nessa aula nós vamos produzir, né, utilizando os nossos conhecimentos prévios com argumentos, tipos de argumentos, tá bom? Então vamos lá, na página 19 tem produção de texto. Neste capítulo você lê o artigo de opinião de Gianni Carta e a crônica de Jamila Lima. O artigo de opinião é dissertativo argumentativo, pois tem a intenção de convencer o leitor enquanto a crônica é uma narrativa. Existem também crônicas argumentativas e elas são ainda mais semelhantes aos textos de opinião. Então nós vamos ver um exemplo agora de crônica argumentativa. Exigências da vida moderna Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, e uma banana pelo potássio, e também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir o diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora por experiência própria após 15 minutos de meia volta e comece a voltar. Ou meia hora vira uma. Deve-se estar bem informado também, lendo 2 ou 3 jornais por dia, para comparar as informações. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos, e espero que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta, são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Toma banho frio com a boca aberta, assim você toma água e escova os dentes. E aí, Luiz Fernando Veríssimo, através dessa crônica argumentativa, ele traz fatos do cotidiano e argumenta sobre como são exigentes as pessoas nessa geração, né? Tantas informações, tantas coisas que você tem que fazer para estar dentro da saúde que é estabelecido ou dentro dos padrões que é estabelecido. E ele diz que essa sociedade moderna é muito exigente. E brinca, sim, que o dia deveria ter pelo menos 29 horas, deveria ter 29 horas para poder conseguir fazer tudo isso, né? Então, vamos lá. Perceba que, no fragmento de texto apresentado, Veríssimo satiriza a falta de tempo, argumentando que fatores levam a isso. Nos exemplos mencionados, eles nos chamam à reflexão e acabam nos persuadindo ao fato de que não há tempo em nossas rotinas diárias. Então, ele argumenta e convence você de não ter tempo na sua rotina. Por isso, podemos considerar o texto lido uma crônica argumentativa. Perceba, vem trazendo um tema do cotidiano, argumenta a fim de trazer o leitor para si, né? Vai convencer o leitor, vai persuadir o leitor, para o leitor dizer assim, poxa, concordo com ele. Por isso, podemos considerar o texto lido uma crônica argumentativa. Não necessariamente também esse tipo de crônica segue um tempo cronológico. Outra característica das crônicas é apresentar humor, crítica, ironia ou sátira. Levando em consideração essas informações, que tal experimentar produzir uma crônica argumentativa? Então, gente, ele fala que a crônica argumentativa não é só você apresentar os fatos. Mas você tem que ter uma pitada de humor, de ironia, pode ter até uma sátira, uma crítica. Olha quando ele diz o seguinte. Ele diz assim, tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma água e escova os dentes. Isso tem um toquezinho de humor, mas também um fundo de crítica. Porque antes ele diz assim, na minha opinião são 29 horas por dia. Então, ele está criticando o tanto de exigências que a sociedade tem, mas não tem tempo para isso. Então, essa crônica argumentativa vai servir como reflexão para vocês, para poder produzir agora essa experiência. Então, você vai dizer qual é a necessidade que essa geração tem de postar selfies e ganhar likes. Por que isso é tão importante? Em seguida, escreva uma crônica argumentativa. Depois que você refletir sobre por que isso é importante, você vai escrever uma crônica argumentativa com as seguintes observações. Fazer uso de um texto breve, ou seja, um texto curto. Com linguagem coloquial, é aquela linguagem mais do dia a dia. Porém, com o uso da norma padrão. É uma linguagem do dia a dia, mas significa que você vai utilizar a norma padrão. Vai conjugar os verbos direitinho. Não vai utilizar gírias. Esquematizar os argumentos a favor de sua ideia, separando-os em parágrafos. Então, o ideal é que você não liste os seus argumentos, mas sim separe em parágrafos. Vamos supor que o seu argumento seja que as pessoas estão postando muitas selfies e querendo muitos likes, porque isso pode atrair fama, porque isso pode fazer com que ele seja bem aceito em determinado grupo, ou na escola, ou por alguém. Então, isso é um argumento. Então, você pega esse argumento e produz um parágrafo sobre esse argumento. Você tem que lembrar também de desenvolver as suas ideias, dando atenção à coerência entre suas ideias e seus argumentos. Não adianta você ter várias ideias e vários argumentos se você não é coerente. Se você não tem sentido, se uma coisa não se encaixa à outra. Selecionar a experiência e defender seu ponto de vista. Lance questionamentos, exemplos e chame o leitor à reflexão. Então, como você agora, que parou um momentinho e disse assim, por que as pessoas ficam postando selfie e querendo likes? Por que isso é tão importante? Então, você vai fazer o mesmo com o leitor da sua crônica. Você deve trazer ele para o seu lado e não só isso. Causar uma reflexão nele, para que ele pense sobre o assunto. Tá bom? Na videoconferência, a gente combina o prazo direitinho. Viu, meus amores? Beijos, saudades. Até a próxima!